o salve rapaziada do nosso canal toninho vlog beleza espero que esteja tudo bem aí com você e sua família antes de mais nada né rapaziada para fortalecer aqui nosso canal já vou pedindo aquele like maroto né mano e já se inscreve aí no nosso canal beleza rapaziada bom hoje nós vamos fazer aquele vídeo zão aí faz tempo que nós não trazemos aqui para o nosso canal né mas vira e se mexe a gente tem esse tipo de vídeo aqui que são as atualizações dos aplicativos certo então já no começo de fevereiro aí para quem já quer começar a se cadastrar nos aplicativos e fazer também as atualizações aí necessárias beleza rapaziada hoje basicamente nós vamos falar sobre três aplicativos nós vamos falar sobre lá lá nuvem vamos falar sobre chip e pai e vamos falar também sobre a rap beleza o vídeo eu acho que é um pouquinho mais demorada a questão da lala move que eu vou passar alguns detalhes aqui o pessoal até enviou uma apresentação zinha para ficar mais fácil que o nosso entendimento bom até então pessoal a lala move no finalzinho aí de do de 2020 implementou foi tão no final né mas implementou a categoria é suv eu acho que para eles tiveram vários pedidos aí os caras acabaram abrindo e vão liberar né em primeira mão para vocês aí estão liberando o cadastro de carros de passeio certo mas não são qualquer carro tá pessoal vamos mostrar para vocês aqui infelizmente já posso falar para vocês que carros hatch não vão poder entrar certo e nem caminhonete aberta também então vamos passar aqui rapidamente né pessoal primeiramente aquela parte de requisitos para ser um motorista parceiro que eles dão os veículos que aceito tá pessoal utilitários né fiorinos e similares carros vans e vux né sem restrição de ano né isso que é importante pessoal eles não pedem ano do veículo mas tem que tá com o veículo em condições para não deixar o cliente na mão na hora de fazer o trampo certo aí fala que documentação em dia né o veículo em perfeitas condições mecânicas e aí os documentos solicitados aqui o o obrigatório na cnh com ea r certo homem relacionado à atividade de entregas o antt ele é é opcional tá só falha em antt obviamente com os veículos de carga tá pessoal tanto a van como os looks tá os caminhões vizinhos então vamos descendo aqui não é o documento do veículo né comprovante bancário tem que ser em nome do motorista não pode ser nome de terceiro aí aqui a parte mais importante né que são os veículos aceitos categoria de utilitários entra aqui sem restrição de ano fiat fiorino renault cango feijão partner volkswagen kombi e do bloco cargo certo e utilitários similares a esses modelos já na nova categoria de carros de passeio não tem restrição de ano também só que aquilo né pessoal é só carro sedã ou minivan ou o suv certo que eles vão aceitar então tem aqui ó e no logan chevrolet prisma chevrolet spin fiat siena ford eco esporte renor duster né esses dois export dança se enquadram mais na categoria de suv é aqui embaixo em vans aí vai entrar fiat ducato boxer a transit mercedes sprinter é a iveco dele renomastri e a citroën jump e as vans similares certo tudo sem ano tá pessoal tudo sem ano que a bongo né nos carros vux o jack v260 riondai hr e os carretos similares ok e aqui embaixo mais exemplos de carros que eles aceitam né aqui os carros de passeios vão bater um pouquinho na tecla aqui nessa apresentação porque isso é uma novidade dentro do aplicativo né e eu já tô trazendo aqui para o canal para você que tem esse tipo de veículo você também vai conseguir se cadastrar né tem uma forte possibilidade da lala move pegar muitas lojas por aí para fazer entrega porta a porta também tá bom rapaziada assim como já teve sucesso aí com as motos né eu acho que o carro forte menos chefe da lala move são as motos né em seguida vem ali o serviço de fiorina e tal e depois vem os carretos eu acho que aí se eu ver não não teve muita muito trampo assim né mas aí eles é implementar então a questão dos carros de passeio já seguindo a tendência do mercado então vamos lá renou longa novamente né o prisma o onix plus que é aquele sedã o siena e o gran siena o toyota etio sedã o voyagão né vlkswagen hb20 sedã o nissan zão de conversa a spin é que o esporte duster jipe renegade né não sei se o cara tem a mora de meter um renegade para fazer entrega mas tudo bem e carros similares veículos não aceitos pessoal aqui vai tá o que eu falei para vocês né os hatch não vai aceitar de forma alguma eu tinha comentado em um outro vídeo aí os os melhores carros para trabalhar com entrega eu citei aí as minivãs né as piruinhas e os carros sedã né não é regra né vários aplicativos aceitam os hatch mas aqui nesse caso da lala move ela não vai aceitar beleza e aqui tem as picapes abertas que não aceita de qualquer marca e também não aceita nenhum tipo de voo que utilitário de caçamba aberta tal carroceria aberta beleza certo nós vamos falar agora sobre questão de valores rapaziada partindo por preço aqui eu quero só deixar uma observação é na apresentação que eu mostrei para vocês ficou em aberto aqui ó a questão de documentação pessoal e cnh com ea r o meio ou seja você tá deixando a abertura aqui que você pode ter meio ou não você vai conseguir fazer o cadastro certo então deixou essa abertura aqui a não sei que esteja errado é essa parte aí do novo modelo de cadastro deles beleza rapaziada então vamos seguindo aqui com a parte de preços lembrando que pra quem está iniciando tem aquela cobrança de de 60 reais referente ao seguro né eu conversei com o pessoal lá também e o pessoal me informou que esse valor se o cara não quiser mais fazer entregas pelo aplicativo e quiser que exclua conta dele eles reembolsam esse valor de 60 reais tá pessoal só que aí depois cara não pode nunca mais fazer entrega com eles então vamos lá primeiras cidades aqui né são paulo só e rio de janeiro aqui as tarifas do carro de passeio a as tarifas do carro de passeio basicamente são as mesmas do suv tal já tinha dado uma olhada são as mesmas tarifas então a capacidade de carga ela é mínima de 200 quilos né o volume de 300 litros a tarifa base é doze reais até três quilômetros de três quilômetros até 15 quilômetros vai acrescentar mais dois reais e vinte centavos aliados né pessoal passou de 15 quilômetros até 30 vai adicionar dois reais e cinquenta centavos por quilômetro a mais parte de 30 quilômetros mais um real por cair né então eu creio que a maioria do pessoal que trabalha já com entrega já sabe como que funciona isso aqui né pessoal é de um a três quilômetros permanece os doze reais é desses três quilômetros por exemplo é uma entrega de cinco quilômetros aí aí passou vai cobrar esses doze mais quatro reais e quarenta aqui né que vai passar dois quilômetros né até cinco quilômetros vai pagar dois e vinte e assim sucessivamente pessoal então acrescentando acrescentar esse aí até 15 quilômetros acrescenta esse por quilômetro passou disso acrescenta esse por quilômetro e assim sucessivamente tá eu acho que a maioria do pessoal já entende essa questão de de cobrança dos caras parada adicional três reais tá por parada então você tem entrega com dez endereços vai ter dez paradas adicionais vai ficar 30 reais só de parada tem aqui o serviço período noturno da meia-noite às seis da manhã mais dez reais cobrança ajuda do motorista para fazer a carga e descarga uma hora né se for 30 minutos 20 reais uma hora 35 reais e se o até uma hora e meia mais 50 reais tá pessoal então esses valores são os valores para carro de passeio tá bom rapaziada